No dia em que a Petrobras confirmou a saída da presidente Graça Foster e de mais cinco diretores, cerca de 200 pessoas protestaram em frente à sede da petroleira no centro do Rio. Eles atuam na construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperde, paralisada em meio à crise que afeta a companhia. O grupo marchou por ruas do centro e chegou a queimar uniformes. Segundo eles, há salários atrasados, demissões e rescisões não pagas. Questionados sobre as mudanças na cúpula da empresa, a maioria é pessimista e diz que um futuro presidente precisará levar em conta os trabalhadores afetados pela crise. Duvido muito. Eu não acredito. Não acredito que vai haver mudança nenhuma. Pelo contrário, até se descobrir quem é que vai entrar no comando, eu não creio em mudança ainda. Não acredito. Na minha visão, se for em prol a nós trabalhadores, até a divinidade certa, que está trabalhando e está ganhando o seu dinheiro cada dia e sustentando a sua família, que seja isso, que seja gente positiva. Porque do jeito que está, para mim está um absurdo. Nenhuma. Absolutamente. Estamos nas mãos deles, como sempre. E isso não vai haver mudança. Isso é só para maquiar. O que já está ruim. A saída da Graça Foster só foi um meio que eles arrumaram para poder abafar o escândalo que está acontecendo aqui no Brasil. Eu acho que não vai ter uma repercussão, a não ser que ele abrace a causa. Porque, sinceramente, ninguém acredita mais no que está acontecendo. Foi uma pressão que fizeram com a força, vai entrar outra pessoa. Sinceramente, só vai dar repercussão para quem está no financeiro. O Conselho da Petrobras escolhe um novo presidente e novos diretores nesta sexta-feira. Jefferson Pulf, BBC Brasil, Rio de Janeiro.